Para apreciar as belezas do Araguaia, é preciso um certo estilo. Já dizia o avô de Liliane, que há mais de 50 anos criou a tradição desse acampamento. Aqui tudo tem um toque de requinte. Especialista em decoração, ela faz tudo com muito capricho, mas sem deixar de considerar também a praticidade. A gente quer cuidar para que todo enfeitar e fazer com o maior capricho e carinho possível, para a família e para os amigos. Ao lado de filhos, netos, sobrinhos, ela faz questão de que todos fiquem muito à vontade. Para relaxar, cerveja e churrasco na beira do rio. Ou que tal uma massagem? Mas para este advogado, o que importa mesmo é que toda essa beleza seja desfrutada ao lado da família e dos amigos. Todos os acampamentos que você anda, são inúmeras as famílias que estão aqui participando, congraçando, comemorando a vida, comemorando as belezas que Deus nos concedeu, que é o Araguaia. Tem gente que gosta de curtir as belezas do Araguaia de uma maneira mais rústica. Mas tem aqueles também que gostam de unir essas belezas a um pouco de conforto. Porque aí, além de se divertirem, eles também conseguem descansar um pouco. Nós vamos conhecer agora a casa de um pessoal de Goiânia, aqui nas margens do rio Araguaia, na cidade de Aruanã. Anderson já acampou muitas vezes nas praias do Araguaia. Agora, decidiu se instalar nesta casa. Aqui, o conforto foi levado a níveis extremos. O que mais chama a atenção é o heliponto. O próprio Anderson é o piloto. A gente vem de Goiânia, fica aqui, vai para as praias, facilita muito. E na hora de ir embora, a gente vai no helicóptero, volta, porque mexe com muita coisa, então, assim, facilita, né? A sala ampla tem várias opções de lazer. À noite, eles chamam os amigos e transformam o ambiente numa pequena boate. Os sete quartos também são preparados com muito luxo e estilo. O que está faltando aqui para vocês, hein? Acho que só trabalho, porque é só diversão, só alegria. Esses momentos contraídos aqui são muito bons, são importantes, porque o ano todo a gente trabalha. E meu pai deixou esse legado para a gente, né? Férias, julho e janeiro, nós temos que estar com a família, dividindo essa alegria, né? Esses momentos bons, assim, com os familiares, os amigos. Isso é muito bom. Mas se bater a saudade do rio, é só colocar a lancha na água. É praticamente um acampamento ambulante, com quartos, cozinha e banheiro. Quando a gente quer ir para o rio, a gente desce o barco, coloca as compras aqui dentro dele. Tem cozinha, tem quarto, tem... até ar-condicionado tem. Você encosta, você coloca a TV para funcionar. E ali você fica, você pode ficar até uma semana, dependendo da paciência, né? E se tiver bom, você fica com ele. É quase uma casa ambulante, né? Mas independente da mordomia, quem visita a Praia dos Goianos fica encantado com a beleza desse lugar. É por isso que os turistas investem pesado nesse lazer. Juliana está sempre por aqui e garante que não existe lugar melhor para se livrar do estresse e poder descansar. Meu terceiro ano já aqui e a gente, assim, apaixonada nessa praia, né? Que é a Araguaia, que é a Praia dos Goianos, né? Então a gente gosta muito de vir para cá, ficar aqui entre amigos, é maravilhoso. Tchau, tchau.